As posturas do yoga, elas são mágicas, não no sentido misterioso da palavra, milagroso, não. Elas são extremamente eficientes, elas são armas afiadas para tirar você da zona do conforto. Lembra que a zona de conforto é uma rede, uma trama muito bem feita entre a sua mente, as emoções e o corpo. Emoções, memórias musculares que estão armazenadas, envelhecidas nos músculos, a mente com todos os seus padrões viciados, te trazendo a sensação de limitação, de vaidade, de confusão mental. As posturas do yoga, elas vão te mostrar o quanto de energia que você precisa para realizar as suas coisas na vida e estão simplesmente estocadas, presas e esquecidas nesse corpo. No yoga, esse corpo de cinco tramas, o corpo mental, o energético, feito de alimentos, de respiração, discernimento e assim por diante. Então, quando a postura te traz esse desconforto, é hora de não dar um nome, um adjetivo para ele. É só uma postura, diga assim para você. Convive com aquela sensação naquele momento do exercício de yoga sem rotulá-lo. E da mesma forma vão haver posturas que para você geram o maior prazer, que você faz com facilidade e que muitos até se inclinam para o exibicionismo dela. Então, eu digo assim, é como uma porta com dois batentes, dois lados. Um lado é a identificação com o desconforto da postura e toda a dificuldade que a mente traz e quer te tirar da postura. E a outra é toda a zona de conforto que certas posturas vão fazer e você vai se apegar a elas. Fica no meio, esse espaço aberto dessa porta, que é o momento presente, que é o espaço de vida mais transformador que existe. Onde você vai se desapegar e se afastar naturalmente e com estrutura forte das identificações sucessivas da mente, que é a estrutura da dualidade. Então, nesse sentido, o asana te traz para a unidade do momento presente, do corpo, da respiração. A respiração não vive o futuro, a respiração vive o agora. Quando você, num exercício de yoga, de respiração ou de postura, você está alicerçado, verticalizado no momento presente, que é o único espaço de liberdade. A única liberdade que você pode ter é no momento presente. E isso, o yoga, com suas posturas e exercícios respiratórios, é o portal, é a entrada para isso. Abandonando conforto e desconforto, conforto e desconforto. E liberando, como um vulcão, essa energia latente, adormecida nas suas zonas de conforto. Dos seus intermináveis padrões repetitivos, sucessivos de pensamento e comportamento. Que tanto roubam a nossa liberdade e contentamento.